Salve, salve galera mito! Estamos aqui hoje pessoal com mais um review footrock e hoje galera além de review é unboxing também Hoje nós vamos abrir aqui esta figura do Warif galera, essa figura aqui da gente Carter, personagem nova do universo Marvel Pra quem acompanhou essa série aqui no aplicativo lá do streaming da Disney galera É uma personagem diferentona, nova né, e ela assume mais ou menos o papel do Capitão América no universo alternativo aí do Warif Personagem que é lançamento esse ano aqui, nós vamos abrir ela, eu achei bem legal esse personagem E vamos ver como é que é pegando na mão e vendo a caixinha aí, depois da intro a gente começa galera, vamos que vamos! Bom galera, estamos aqui então com a Capitã Carter, eu falei Agente Carter mas na verdade o nome dela é Capitã Carter né Agente Carter ela é dos filmes da Marvel aí no universo do Capitão América né galera Mas no jogo, na série do Warif, essa série aqui que está escrita aqui, Warif, que nada mais quer dizer do que e se né galera, e se Então essa aqui é uma série nova aí, lançamento aqui do Disney+, ó, a caixinha está toda personalizada Nesta série aqui a gente conhece mais ou menos o universo alternativo da Marvel Então no episódio da Agente Carter né, a história que a gente conhece galera, é que o Capitão América né, ele tomou o Super Soro e virou um Super Soldado Mas aqui no Warif, quem tomou esse Super Soro foi a Agente Carter galera, então ela virou a Capitã Carter e ela assumiu mais ou menos o papel do Capitão América né Tudo que o Capitão América é e significa no mundo da Marvel que a gente conhece, a Capitã Carter é no Warif galera Então é uma personagem que tem potencial aí eu diria até pra ganhar série própria ou até um filme próprio né A gente não sabe o que vai ser no futuro, inclusive o rosto dela aqui, até a imagem dela aqui Tá com, tá feito da mesma forma que a atriz que interpreta ela nos filmes lá do Capitão América É, representa galera É, é, pra vocês lembrarem quem é essa atriz, é aquela lá que Que no último filme do Avengers né, no ultimato o Capitão América larga tudo pra viver a vida com ela Né, por isso que ele fica velho lá no fim do filme e ele opta por voltar no tempo e viver com ela Então é aquela personagem lá pessoal, só que no Warif ela assume o papel do Capitão América É, me desculpem tá, eu não sei o nome de todo mundo, eu não me recordo o nome dela, senão eu já tinha falado galera Analisando a caixinha no geral, a caixinha basicona O detalhe aqui em cima a gente tem a imagem do Vigia galera O Vigia ele é uma espécie de Deus que controla o universo da Marvel né Então o Warif se passa de uma maneira que o Vigia é que muda os fatos que acontecem no universo que a gente conhece Então até por isso vocês estão vendo aqui esse braço gigante né, esses dois braços aqui Que você se conseguir comprar toda a coleção do Warif ó, que tá aqui atrás Você vai montar o boneco do Vigia galera, tá aqui ó Então no caso aqui da Capitã Carter, vem os dois braços né E a coleção como um todo pessoal é muito legal A gente tem aqui a figura do Zumbi Capitão América Cada figura dessa representa um episódio do Warif lá na série O T'Challa que é o Pantera Negra no Warif ele também vira o Senhor das Estrelas né O personagem lá agora deu branco A Capitã Carter, ela representa o Capitão América A gente tem aqui o Zumbi né, Caçador de Zumbis Homem-Aranha Que é um Homem-Aranha que usa a capa do Doutor Estranho A gente tem aqui também o Doutor Estranho Supremo Aliás o episódio dele é muito foda Lembrei galera, esse aqui né, o Senhor das Estrelas é do Guardiões da Galáxia Tá pessoal, e aqui do lado a gente tem a Nebulosa Diferente também E a Marvel Sylvie Que é uma personagem que eu não Acho que eu não assisti o episódio dela ainda Tá pessoal, são esses personagens todos aqui Que formam o Vigia Tá aqui a descrição da agente Carter ó Com o programa Super Soldado em Risco Pegue Carter corajosamente e se apresenta para tornar-se a Capitã Carter Então tá aí galera, essa é a história dela E vamos abrir ela Então, eu já tenho mostrado aqui nessa série galera Muitos personagens Muitas heroínas né Muitos personagens femininas aí Porque eu pelo menos tenho achado que a Hasbro Tá caprichando muito né Nessas figuras Das heroínas aí né Tá bem legal Deixa eu ver a contracapa aqui A contracapa Tá dura de sair hein A contracapa não quer sair não galera Ah, saiu né Deu uma chorada e saiu A contracapa Sei lá o que que significa isso aqui né É algum lugar lá que ela Que ela atua lá no Arif Não tô conseguindo reconhecer Tem o papel da garantia E tudo mais galera A contracapa é meio michuruca né Poderiam ter caprichado mais Poderiam ter colocado aí uma Uma contracapa da segunda guerra mundial Alguma coisa assim né Bom, vamos lá Vamos destacar aqui o braço do vigia Vem dois bração aqui Eu imagino galera Que a figura do vigia Ela deve ser grandinha viu Ó Esse aqui é o braço dele ó Braço direito e braço esquerdo dele Imagino que ele deve ser Um pouquinho alto viu pessoal O homem é braçudo pelo menos né Então tá aqui o braço dele ó Claro galera Aí eu não tenho plano nenhum De montar o vigia tá Que completar uma coleção dessa velho Sinceramente Se Deus quiser eu ganho na Mega Sena Hoje eu completo hoje mesmo a coleção Mas se não fi Fica difícil hein Vamos lá Tá aqui o escudo dela ó O escudo da Capitão Carter É a bandeira Engraçado é que é a bandeira do Reino Unido né Olha aí galera O escudinho bem feito ó Tem a Tem a alça aqui Pra colocar o braço dela por dentro Ela tá bem bonita viu pessoal O personagem tá bem legal Vou tirar ela aqui né Consegui Agora sim Tá aqui pessoal ó Ela tem um azulão Meio parecido com o uniforme do Capitão América Deixa eu pegar o Capitão América aqui Pera aí galera Aquele momento Improviso do vídeo Deixa eu pegar ele aqui Aqui ó Aqui o Capitão América Vamos comparar um com o outro né Porque ela nada mais é do que o Capitão América A Capitã América praticamente né Então tá aqui ó Os dois aqui lado a lado Esse Capitão América aqui Eu já até fiz o review no canal Eles são mais ou menos Da mesma altura né Na série da Marvel né Nos filmes da Marvel que a gente conhece Eles são um casal né Então dá até pra fazer esse casal Agora aqui na Na minha estante galera Vou deixar ele quieto aqui Vamos mostrar ela então Articulações pessoal Tudo normal né Ela também Inclusive o maestro Que também saiu esse ano Não tem articulação aqui na Na região do Do abdômen galera Tipo essa aqui do Homem de Ferro né Olha aí ó As mulheres geralmente Não tem essa articulação Porque elas tem o peito aqui né É um peito Não é musculoso né Então ele é um peitoral aqui Diferente dos personagens Que são Que são masculinos Tá pessoal Então geralmente Quando é mulher Não tem mesmo Essa articulação do Homem de Ferro Por ter um corpo de mulher mesmo Por ter um corpo diferente E aqui do resto galera É um personagem muito bem detalhado Tem a alça aqui Tem a alça aqui do Acho que é até a alça do escudo né Aqui atrás A gente tem aqui O cinto também Muito bem feito Bem ao estilo Do cinto do Capitão América né Só que Como ela é mulher né galera É um cinto um pouco mais fininho E aqui também A calça muito legal Ela tem um boot não Meu amigo Olha aí ó É um boot não Pra dar inveja hein Ó Legal demais galera Aqui o braço dela também A articulação normal A mãozinha aqui com Com essa luva né E o que é mais bonito Nos personagens femininos É o rosto né galera Tá aqui ó Ó Percebam o rosto dela aqui Cara é muito bem feito pessoal Tá bem parecido mesmo Com a atriz que interpreta A Peggy Carter O rosto O cabelo No geral aqui Tá muito legal Vamos pôr ela com o escudo Então Creio eu Que o escudo É nessa mão aberta né Então vamos lá Deixa eu tirar Deixa eu tirar a mãozinha aqui Vamos Colocar o escudo Vamos ver se eu consigo Por aqui a mão nela Tá meio Tá meio apertado aqui Viu galera Puta vida Tá meio apertado Porque o escudo Ele é meio oval E ele tá meio Pra dentro né Aí consegui Pronto Tá aqui ó Ela já tá Empunhando aqui O escudo Olha aí Fica muito top hein O escudo Praticamente Tampa aqui Toda ela Ou seja É um escudo Que tá Compatível O tamanho dele Com o personagem né E do resto aqui Também ela tem Alguns outros detalhes Uniformes A roupa dela Aqui por dentro Olha aí galera Muito massa mesmo O personagem que eu gostei Bastante De todos esses Doari Foi um dos que eu mais gostei Curti muito também O Doutor Destino E o Homem-Aranha Galera Eu em breve Vou tentar buscar Mais algum desses Mas tá aqui então Agente Carter Né A Capitã Carter No caso né Vamos fazer o comparativo Então De imagem Com ela galera Comparativo de imagem Não De tamanho né Ela por ser mulher Costuma ser menor Do que o personagem Masculino Vamos comparar Vamos comparar ela Com o Homem-de-Ferro Que é Um personagem De tamanho Padrão Pessoal Ela até que é Um pouco alta Olha aí Ela até que é Um pouquinho alta Por ser Uma mulher né Eu tenho Algumas outras Mulheres aqui Na coleção Que são bem menor Do que os Personagens Homens Ó É um pouquinho Menor Galera Comparando aqui Com o Capitão América Capitão América Um pouquinho Mais alto Também Que ela Ó Mais ou menos Aqui da mesma altura Galera Testa com testa Dá pra ver bem O Capitão América É um pouquinho Mais alto A cabeça dele né E comparando aqui Com o Venom Que tá aqui No vídeo Amoitado Comparando com o Venom Também Aí não dá nem graça O Venom É bem maior Que ela também Galera Bem largão O Venom Também é um monstrão Mas Eu acho que É uma personagem Galera Que no futuro Da série Do Arif Ela vai ter Mais destaque Ainda Então já tratei Logo de comprar Porque No futuro Vai valorizar Muito Galera E eu comprei Também Lá na Amazon Galera Não paguei Cara Acho que eu paguei 250 Ou 270 Em torno disso Eu paguei Aí a coleção Do Arif Beleza galera Espero que vocês tenham Curtido Olha o detalhe Do cabelo Cara Mano Tá show Cara Tá muito massa Show de bola Mesmo Galera Os caras Estão Isso aqui Não é nem caprichar Isso aqui É dar aula De fazer Action figure Então Tá top Demais Beleza pessoal Espero que vocês Tenham curtido E tamo junto Sempre Não percam Os próximos reviews Do canal E quem quer Ver mais vídeos Assim Tem a playlist De reviews Valeu galera Um abração E vida longa O footrock Fui Tchau 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 Tchau